Ai DJ, toca pra discussão, ouvi DJ Cauãzinho Tô de quebrada carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Não pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Tô de quebrada carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Não pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Ai DJ, toca a discussão, ouvi DJ Cauãzinho Tô de quebrada, carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Não pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te burlar Que eu vou te burlar e eu vou te burlar Que eu vou te burlar, tô de quebrada, carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Não pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te burlar Que eu vou te burlar e eu vou te burlar Que eu vou te burlar e eu vou te burlar DJ Cauãzinho DJ Cauãzinho Que eu vou te burlar e eu vou te burlar